O BMW Group está apresentando a estreia mundial de seu BMW Concept Tour em Copé na abertura do concurso Deleganza Villa de este 2023. O fechado de dois lugares que foi desenvolvido para uma produção única continua a tradição dos lendários clássicos da BMW. Um carro atemporal símbolo da liberdade sobre quatro rodas e da alegria de viajar juntos. BMW Design reimaginou a forma tradicional da carroceria de um carro esportivo elegante, dando ao veículo um conceito shooting brake. No interior, precisamente superfícies de couro trabalhadas do fabricante italiano Poltrona Frau criam um ambiente luxuoso. O compartimento atrás dos assentos oferece amplo espaço para guardar bagagens para viagens espontâneas. A própria bagagem também foi feita exclusivamente sob medida na oficina de couro Sedona em Modena. A estreia mundial do BMW Concept Tour em Copé no concurso Deleganza Villa de este 2023 coloca o veículo em um contexto histórico, cercado por motores clássicos da história automotiva que alegram seus proprietários e observadores há décadas. Este carro exclusivo será apresentado em Sernobil, Itália, como uma homenagem ao fascínio atemporal do automóvel. O BMW Concept Tour em Copé é movido pelo motor de seis cilindros em linha, marca registrada da marca, com características de desempenho e refinamento que confirmam seu status como um símbolo de puro prazer de dirigir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.